Mas agora a gente vai fazer o Eu Que Fiz, né? A Alessandra mostrou a arte dela, coisa linda no pirógrafo, né? Eu gostei, gostou? Comenta lá no meu Instagram o que é que você mais gosta no artesanato. Tô doida pra saber. Vai lá no Cláudia Tenor Oficial, comenta lá. Deixa o seu comentário, a sua opinião sobre qual é o artesanato que você curte, tá bom? E aí eu vou mostrar agora o artesanato que a turma anda fazendo por aí. Coloca a primeira foto na tela. Olha só o trabalho do Nivaldo Silva, gente. Ele é um artesanato que tá lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Aliás, Paraty, um beijo, viu? Cidade linda, maravilhosa, saudades de Paraty. E o Nivaldo arrasa, gente. Ele faz o abajur em canoas florais. Olha que coisa mais linda. Se você quiser encomendar o seu já, eu te falo. Fica um charme no cantinho da tua casa. É no 011-99-05-9462. Eu acho que não é 11 o WhatsApp dele. Ele precisa colocar o DDD do WhatsApp? Precisa, né? Porque se ele é de Paraty, eu acho que é 21. Então, vamos lá. Tenta 21. 21-9-9905-9462. Ele fala assim, bom dia, Cláudia. Eu sou muito fã do programa. Acompanho todos os dias. Grande abraço a toda a equipe do Vida Melhor. Nivaldo Silva. Parabéns, Nivaldo. Trabalho lindo, lindo, lindo. Mas tem mais. Quer ver? O Alex Alves. Olha lá os homens criativos. Ele é do Recife, lá no Pernambuco. E ele pinta, gente, no vidro. Olha que coisa linda. O Face dele é Alvinho Alex Alves. Alvinho Alex Alves. Você pode ir lá no Face, curtir, compartilhar e já encomendar as peças dele, viu? As pinturas em vidro. E ele fala, Cláudia, eu adoro o programa Vida Melhor. Uma bênção em nossos dias. Parabéns, Cláudia. Sou seu fanzaço. Tá aí o trabalho do Alex Alves. É o Alvinho Alex Alves lá no Face. Ele fala, sou seu fanzaço. E a gente quer agora ser o fã, viu, Nivaldo? É de novo pra você que tá aí em casa. Curtir, encomendar e compartilhar. Daqui a pouco a gente mostra mais.